Essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não, não vai aparecer um disco voador. Seria mais duro do que fui na repressão. O senhor foi demitido porque conseguiu ser mais incompetente que o ministro Flávio Dino. Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa das Cooperativas e dos empreendedores individuais. As despesas contratadas são X. Amanhã vocês saberão quais são. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri